Vou tentar jogar ele na água Mas ele anda Será que se caiu nada? Nossa, ele caputou Vai explodir o... Mas o bonito Deixa eu ver, bota o refém aí Bota o refém pra sair do carro com barra série lá pra trás Ele tá armado Larga a arma por favor Arraste ele lá pra trás Dropa a arma, vai Dropa a arma, vai Não, você vai morrer Não, você vai morrer Não, você vai morrer Dropa a arma, rapaz Eu vou continuar batendo em mim É difícil dropar a arma Sim, dropa a arma aí Como que é o gemo, cara? Calma Dropa a arma Você tá na minha mira, viu? Tá tudo gravado aqui Não atire, você vai morrer Não atire, você vai morrer Tô falando Dropa aí Fala aí, rapaziada, beleza? Aqui é o Castela Tô iniciando aqui mais um vídeo aqui do Arma 3 Não precisa nem falar, né? Que vai ser ação total Lobo Mortes Sequestro Todo tipo de estufício Não é por escapé Vem Vem Olha aí, pô Tô aqui na traseira do blindado Do em frente Olha só o bichão, galera Vamo que vamo Aí, galera, tamo próximo aqui O traficante do pântano É pra chegar Mudou pra chegar de boa Vamo Vamo ver se não tem algum Elemento miserento aqui vendendo Uma droguinha Vamo passar lá na mina do sal Vamo tocar terror nessa bagaça Eantically overlook Explodiu um Omega lá, né? Lá galera A gente ta chegando No sal aqui Vamo ver o que Tô que que Tem na explosão que você lhe Vamo possa olhar Para aí a comunicação direta Se foi Fritz, segue os outros Fritz ou Ruth Está aparecendo que os dois carros estão teleportando Cuidado, vai quebrar a roda Passa na frente deles, não chega muito perto O D5 vai bater carro por carro Não encosta, vai explodir a gente Eu não vou encostar, vou ficar de longe Passa de longe, para bem lá na frente A gente desce Ah, ele querendo bater Ah, agora eu estou vendo a gente Vamos ver se a gente está Porque essa porra quebrou Tem que consertar Policial, velho Tem que consertar o Fritz para dar tudo Para aí a gente conserta Para, 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 para Para aí conserta aí Para aí conserta Eu vou atirar na polícia Amém, conserta aí Conserta 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 eu vou atirar na polícia Tomar um Red Bull Tomar um Red Bull Vamos Bora, bora, bora Espera, espera Vamos, vamos O problema é ter os policial no chão E a gente descer ainda desse carro aqui O pessoal interceptando o caminhão para para aqui para aqui que eu vou atirar para que eu vou atirar cuidado 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 fica aí fica ai não sai não tem um bem na minha frente aqui vou pegar em já foi um bota o outro boa vou ver se eu pego outro aqui eu to atirando no motor de trazer qualquer coisa a gente entra rápido ai dentro se ele meter a cabeça eu posso até pegar ele tinha quantos policial ai já foi boa 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 não da pra mirar lá na boa 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 O que a gente quer? 500 mil 500 mil ai no seu resgate Tá ligado? Nem desconecte que eu to gravando ai mano Tô mandando a mental e burburita aqui, fica calmo Sim, mas vai ser os 500 mil, tá ligado? Vai ser os 500 mil ai Essa foi boa, vamos sair da cidade velho Miss polícia Avisa que a gente ta com refém velho A gente ta com refém Olha que eu mandei, estamos com refém Se reagir ele morre, se seguir nós ele morre, se olhar pra mim ele morre E o que os caras falo? Falou logo Vamos levar ele Vamos levar ele Pera ai, eu sei um lugar bom pra levar ele Deixa eu cortar aqui Deixa eu cortar aqui pra galera não ver no mapa Nosso lugar secreto Pera ai Vai negociar em Sofia, DP 20 Vai negociar em Sofia Não Não DP 20, vai pro DP 20 Vai pro DP 20 Lá no final do mapa, a esquerda Lá em cima do Da fábrica de heroína DP 20, isso Não to vendo não Além Olha ai galera do canal ai que acompanha meus vídeos Tamo com o refém aqui e tamo isso Você ta falando no veículo É pra ele ouvir mesmo, tamo negociando aqui com o nosso refém A gente matou um, vocês viram? A gente matou as polícia ali no campo De batalha Pra poder fugir a gente Teve que me cair Teve que sequestrar aqui e eu carinho Como é seu nome ai Meliante? Miserente Miserente Meliante? Eu quero ver quanto tempo vocês vão continuar fugindo Melhor me matar logo Não 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 Os policiais eles vão vir Pagar seu resgate Eles já tão vindo já Ok? Qual o seu nome mesmo? Beleza O problema é que não é só eles que tão vindo Ok Ok Não é só eles que tão vindo não? Vocês vão ver Então fique caladinho ai O que que ele falou? O que que ele falou? Ele falou que tem mais cara vindo ai Qual o seu nome infeliz? Mas eu não to escutando ele falando velho Bota no chat do Bota no chat do veículo Eu to aqui Eu to aqui Eu não vou ficar nada Ele falou que tem mais deles vindo ai velho Pra resgatar ele Mas vamos ver o que que vai dar né É Vai morrer amigo Vai morrer polícia Vai morrer tudo Vai lá bem pra ponta Mas não tem mato Nossa tem um farol lá Dá pra subir nele? Sim sim Bem na ponta ai ó Vai lá bem pra ponta Nossa que louco velho Vai morrer Vai morrer Deixa eu ver Bota o refém aí Bota o refém pra sair do carro Com barra série lá pra trás Ele ta armado Larga a arma por favor Arraste ele lá pra trás Arraste ele lá pra trás Dropa a arma vai Não cê vai morrer Não cê vai morrer Não cê vai morrer Não cê vai morrer Dropa a arma rapaz Tô falando Não cê vai morrer Dropa a arma Sim dropa a arma ai O que é o gemo cara? Calma Dropa a arma cê tá na minha mira Tá tudo gravado aqui Não atire Cê vai morrer Tô falando Tô falando drop ai porra bora vazar o helicóptero nossa eu me curei do nada deixa eu ver se ele tinha algum dinheiro ele tinha chave mestre vamos cair fora ai galera ele reagiu como vocês viram ai ta no video ta no video a gente pediu resgate ele preferiu reagir caiu no cartucho o cara ele não tem RPG não o esquema de jorge mandou já mandei mensagem pra polícia aqui já foi então galera já viu que é barril né for assaltado e mandar largar a arma for sequestrado larga a arma obedeça faz o RPG certo é obedeça se não é faca na caveira mandou ele largar a arma o hunter da policia cadê a frente aqui a frente ta vendo eles estavam armando pra gente para que alguma casa que eu vou atirar no ramper para ai alguma casa ai que eu vou atirar neles para ai aqui agora nessa curva ai 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 isso isso para para vai que ele parou também vamo 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 embora arrasta 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 vai embora vai embora vai embora Agora que caro otário né velho, a gente mandando ele soltar a arma com pistolinha, achou que ia matar quem ali Com duas miseravona pontada pra ele Aí agora hein, hein, cuidado, cuidado Agora, 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 agora Tira aí, desceu ele, desceu ele Boa, 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 mata-o, tira ele desse outro Vai atrás, vai atrás Desceu ele, parou, parou, parou Parou? Parou, tá tirando ele Volta, volta Distraia eles, distraia eles Distraia eles Tá onde ele? Tá no rosto Já foi Já foi mais um Morreu? Morreu? Bora, vou, bora dar lockpick nesse Hunter aqui Tomou um Red Bull aqui Ah, ele deixou, ele deixou aberto Deixou, mateu o Sagnetta aqui galera, mas eu polícia morto, não vem atrás não mano, que aqui é Castela mano, afaca minha caveira Entrou, entrou, entrou no Hunter Vou entrar aí, vou entrar, vou entrar No Hunter ou no Fritz? Você quer ir pegar o E-Freaker? Vou no Fritz Então comente eu te dar chave Me dá chave aí, rápido Aí galera, faca na caveira Vamo, 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 vamo E aqui é água cadê o hq o central que não chega? vai não para não eles estão atrás de você, me deixa passar por mim, vou tentar atrapalhar aqui ele quer o meu pé dele? vou tentar jogar ele na água é mas ele anda você crois que não chegou a doce e caiu na água oh! o cappu do cappu vai subiu vou-a subir vai subiu 2 mortos foi 2 mortos vai 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 não tem como desvirar acho que é porque eu não tenho não tenho a chave ah sou eu traz ele pra cá velho não tá tendo a opção não tem como desvirar eu não tenho a chave não tem como desvirar vai atira nessa coisa não atira bem vai não atira, não atira ah velho os caras não estão apontando velho estão atirando sim estão me atirando tem mais sim mas a polícia é morta velho tem um culpa aqui que eu ia saber se eu ia viatoriar ah lá caiu na água estádio caiu na água e agora mas ele é um olha estão atindo um aneminha dele de cima vou tentar fugir velho vem aqui vem aqui vem aqui vem aqui em mim que eu vou pegar carona aí no carro ah velho não tem nada dos caras eu vim aqui eu não sabia que o carro ia explodir e estava na em tiroteio ou não era é cadê ele velho vem aqui aqui ó ai vamos 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 para o fim do mundo que eu vou sair do carro e vou me esconder o ó atirando pra cara não velho não da de frente pra lá por mas então está em cima da montanha aqui do lado vai pro outro lado caramba vai pro outro lado velho não tem como fugir tem sim velho vai correm não dá eu vim eu não sei velho não foi intenção de explodir o carro me deixa aqui nesse galpão que eu vou entrar aqui me deixa aqui deixa o hunter mais adiante ai e entra aqui também ai galera ainda to aqui dentro e o buscar pé vai botar isso vamos para lá parou parou desce mais um policia morto galera Vamos para o fim do mundo, vamos para o HQ Central. A gente está bem na frente da HQ. Não para aqui não. Vamos para o HQ Central. E a galera vibrando. Olha aí galera, outro blindado aqui atrás de nós. Vai embora ver, não para nesse lugar apertado não. Relaxa. Então menos polícia vim com o mais blindado. Olha quanto blindado está a gente galera. O outro subiu no marco e ficou preso. Vai embora. Vai, já marcou o comprador de sal? Já marcou? É aqui que eu compro o comprador de sal. É aqui? Cadê esse cara? Vila. Tá de knife. Se você garantir que vai me dar um povo, eu desço no carro velho. Olha aí galera, que emoção. Deixa eu ver, é um policia só que tem né? Só ele? É. Ele está querendo se garantir sozinho. É o Major né? Desci. E aí cara aí. Vixe. Me mataram? Como isso velho? Como foi que esse outro apareceu e a gente não viu velho? Nossa, olha aí galera. Me deu bala de borracha. Me mataram galera. Os caras não... Não vale me reviver né? Ah velho. E aí galera. Se gostou dessa perseguição aí. Com esse final aí né. Os caras chegou de repente aqui e a gente nem viu velho. Dá aquele like aí galera. Comenta. Só assim. Só assim. Se não for inscrito aí se inscreve no canal galera. Só apelando. Só apelando. Que carro foi esse aí que eles chegaram velho? Um Hunter armado velho. Nossa velho. A gente se bate por aí policial. Então galera. Fica aí. Mais essa gameplay aí. Valeu aí. Muito obrigado por acompanhar os vídeos aí no canal. Muito obrigado pela sua inscrição. E até o próximo vídeo. Fui. Ai cara. Só assim usando essas armas aí. Tchau. 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 Tchau.